Oi pessoal, eu já tô dentro do voo pra Nashville e o Léo ficou lá do outro lado, coitado. E ele não tá se sentindo bem, mas ele tá no meio, então eu tô imaginando se ele passar mal, o que vai acontecer? O avião é pequeno, não é tão grandão. E aí tá nervoso, eu tô toda pra chegar lá. E é isso, eu vejo vocês no vídeo. Tchau, tchau. Então, eu acabei de chegar em Washington DC, a gente vai ficar aqui uns 20 minutos só. Gente, o Lampião é muito pequenininho, é muito engraçado, é bem pequenininho, sabe? Porque é de cidade pequena, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vim aqui com o Lampião, olha o tamanho, que é gorda, e aqui é o Lampião. Esse Lampião, gente, tem só dois lugares, de cada lado, 13 filhos, tem tipo assim, né, mais pequeno. Tá tudo bem mais, acho que eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que é um conforto também, que é um conforto, mas eu vou mostrar pra vocês, então você fica meio escuro, e se vocês virem o tamanho, a gente está tentando ir na cadeira, então de vocês, vocês vão ver o tanto que leva, o que leva, o que eu saio de banheiro, ir pra ir na cadeira. Gente, ontem a gente chegou direto pro hotel, e a gente tava muito cansada, tava meio doente, mas eu vou mostrar aqui pra vocês a praça de alimentação do shopping de Neste. Gente, essa dia é a coisa mais, é, porque eu acho que é mais saudável, né, amor? É tipo um do samba aí, tá vendo? Olha o seu lindo negócio. Aqui, ó. Olha o tanto que é bem feitinho, meu Deus. É, bem bonito. Chama... Green? Green Leafs. Green Leafs. Aí tem aqui, Maki, de japonês. Coisa japonesa. Não vou ver aqui, não? Tá fechando, gente. Tipo, tá fechando. Tá abrindo. A gente chegou muito cedo. Aí tem aqui, coisa de sanduíche. Nossa, esse sanduíche, amor. É um bom. Hummm. Aí tem... Outra coisa de sanduíche. Hummm. Pelo cheiro. Nossa, que cheiro, gente. Se pudesse sentir. Gente, incrível. Olha o que que tem. É, aqui. Tem Fridays. Tem... Sabe o Fridays? Tem aqui. Olha. Tem na praça de alimentação. Isso é, tipo, muito incrível pra mim. Tem rucu. Aqui tem... Aham. Gente, é muito lindo. O cheiro daqui tá muito bom. Aqui, ó. Charles. É aquele que tem lá no... No Burnton Mall. Aham. Tem Panda Express. Só de... Gente, eu amo essa comida. Já é chinesa. É a melhor comida chinesa que existe. É essa. É muito boa. Tem Burger King e tem... E tem mais lindo que era do Minha Vila. É, é muito lindo. Aí eu vou mostrando pra vocês. Mas, assim, são essas coisas. Tem uns restaurantes separados também. Tipo, assim, grandões, assim, nas áreas. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, qual foi a primeira impressão que você teve, amor, daqui de Nashville? É muito limpo. Gente, é muito limpo. Eu tudo... O aeroporto na volta, eu vou gravar, porque eu não tava muito tarde. A gente tinha que pegar o carro e tudo mais. Mas, assim, o aeroporto é muito legal. É, tipo, bem country mesmo. Parece um hotel chique, gigante, country. Muito legal. Então, é isso. É o que eu tive de legal que eu mostro pra vocês. Olha os cupcakes. Que coisa mais linda. Olha ali os cupcakes. E aqui você pega 4 cupcakes por 5, por... 5,50. Ou 12 por 15 dólares. Mas, olha, ele é mini. Nossa, que lojinha mais... Gente, olha esse aquário. Dentro de uma loja. A loja é muito Nashville. Olha o que legal. O Junior Rockets daqui. É gigante. É bem legal. A Forever 21, gente, começa ali, ó. E vem, 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 vem. E tem lá do outro lado. É a maior Forever 21 que eu já vim. Eu pago 2 dólares. Não acha, né? Amor, dá um oi. Oi. Onde que a gente tá indo? Pra comer comida brasileira. Pra comer comida brasileira. Mas a gente tem que experimentar, uai. Gente, aqui é muito bonitinho. Vocês não têm ideia. Hum, eu vou lá e mostro pra vocês, hein. Olha, tem a parte de saladas aqui. E aquela ali, ó. Vou mostrar de santos da mente que eu acho que americano não gosta. Gente, enfim. Nossa, aqui é bem bonita. Tem um bar, ó. Coleta aqui. Tem o quê? Coleta. Hum, o quê que você pegou, amor? Só arroz e um pateco? É. Quer pegar um pouquinho de cerveza bom? Ah, não. Obrigada. Eu quero comer carne. Ih, tá vindo nossa carninha. Aqui, ó. Tinha uma rodízia bril, gente. Aqui, ó. Tem o verde e o cervicário vermelho. Bem no Brasil mesmo. Mas é bem chiquezinho. É assim, ó. É bem bacana mesmo esse quarto. Você... Olha a luz ali, amor. Pra mim. E você entra aqui, ó. Eu coloquei esse negocinho aqui que tava lá perto do... Do coisa. Vem com duas camas, tá vendo? Aí aqui, ó. Tem uma escrivaninha. Tem a televisão. Tem o banheiro. Tipo assim, as coisas pra pendurar. É bem simples, mas é bem gostoso. Tem isso aqui. Tem um banheiro ali. Com banheiro e tudo mais. É bem simples, mas é bem gostoso, sabe? E bem barato. E... É isso. Bom, gente. Então a gente passou na farmácia e comprou umas coisinhas. Coisa de mulher. Água. Comprei esse negócio aqui pra levar pra Boston. Porque aqui vende na farmácia. Como assim? Comprei um remédio pro meu pé. Com probleminha. Remédio de febre. Dois de cabeça. Que a gente tá meio do doisinho. Gente, olha o que que eu achei aqui. Vocês lembram daquele balm da EOS? Olha aqui. Do próprio Alguins. Esse aqui é de... Honey. Olha, tipo com... Que dá ardidinho na boca. E esse é de melancia. Acho que eu paguei R$2,99 cada um. E eu gostei muito, muito mais. E... Deixa eu ver. Para comer... Olha o que que nós compramos. E pra comer, gente, olha o que que a gente comprou. Que é assim. Aqui, ó. Vem uma sacolinha. Eu acho que vocês já devem ter visto muito isso aqui em filme. Com os molhos. Olha o tamanho de saio de molho. E a gente até pediu extra. A gente não sabia que era grande desse jeito. A gente pediu um extra. Só de molho. Não sei. Eu vou ver agora. Acho que ficou R$12. A gente pagou R$12. Isso aqui é pura de batata. Ih. Gente. Olha isso. Tipo de filme americano mesmo, né? E dentro aqui, ó. Os pães com os frangos. Tá vendo? Bom dia. Hoje é sexta-feira. E a gente vai tomar café da manhã num lugar chamado Waffle House. Ele é bem famoso. A gente vai comer. Não sei se tá dando pra ver por causa do sol, ó. Waffle House. Gente, é bem estilo anos 90 daqueles filmes. O Léo tá aqui dentro já. Vamos lá ver o que é aqui. Que é aqui. Peraí que eu tô tentando filmar. Sem as pessoas poderem ver. Hum. Tem café da manhã. Bem legal. Bem tradicional. É bem tradicional. Daqueles filmes dos anos 80, dos anos 90, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o café da manhã. O que você pediu daqui, amor? Olha aqui que chegou o meu. Hum. Um grilled cheese. É a mesma coisa do misto quente, só que sem presunto. Né, amor? Hum. O que você tá tomando? Sul de laranja. O Léo pediu torrada com ovo e bacon. Tá gostoso, amor? Hum. Gente, muito gostoso. Normalmente o grilled cheese aqui é só o pão com queijo. Não vem amanteigadinho, sabe? Esse aqui tá bem amanteigadinho? Hum. O bacon tá bom? Tá lindo também. Hum. Esse aqui tem que montar até chegar lá. O Léo conseguiu 200, continuou, riscoou tudo e conseguiu mil tickets. Mil tickets. Amor, como você tá se sentindo? Gente, olha isso. Mil tickets. A gente acabou de chegar no hotel e hoje compramos o Wendt's. Yay. O Pai da Tafiri tem um sanduíche. O que a gente vai fazer hoje, amor? Ver televisão. Eu acordei. E o Léo vai fazer tarefa da faculdade e a gente vai ficar aqui. Yay. Gente, eu tô amando esse lugar, amor. Can I stay? Please. E aí Nenha bar. Nenha bar. Nenha bar. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Oi. Oi. Beijo. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, nós chegamos lá atrasados aqui. Lá não, né? Aqui em Detroit. A gente chegou não. O avião chegou atrasado. Na verdade, gente, o avião não chegou atrasado. Não chegou muito atrasado. Quando chegou, não tinha lugar pra parar. Tipo, não tinha aquela pessoa pra colocar aquele... Colocou o corredorzinho, sei lá como é que fala. Só sei que... Eu, o Léo e mais um grupo de... Quantas pessoas? Umas oito? Oito, dez pessoas do nosso voo. Não conseguimos ir pra Boston. Então, eles deram pra gente... Deram? Não, né? Não foi um dado, né? Eles trocaram o nosso voo pra amanhã de manhã e a gente veio pra um hotel, ó. É arrumadinho o hotel. Não voo e delta. É, não voo e delta, gente. Eles não resolvem muita coisa. E aí, eles deram isso aqui, ó. Um kitzinho. Um kitzinho aqui, ó. Ah, é uma camiseta pra dormir. Good. Pelo menos isso. Então, isso aqui veio. A gente ganhou duas dessa. E aqui é bem bonzinho até o hotel. Tem delivery de pizza. Então, a gente vai pedir uma pizza e assistir um filme. Já que a gente vai ter que sair daqui a cinco horas. A gente não quer perder o voo. De Detroit. Yay! Dentro do aeroporto, né? Dentro do aeroporto, gente. Porque ele é muito longo. É porque é muito rápido. Oh, my God. Ele é bem longo. Oh, baby. Ele tá balançando. É o mal, amor. Gente, são 5h20 da manhã. Good morning, guys. Preso na cidade mais 200 metros. É aqui, ó. Yay! Chegamos! A 18, nossa. 17, né? Gente, o aeroporto é muito grande. Meu Deus. É maior que é de Miami, né? Não, com certeza. É maior que é de Miami. Em termos de... Longo, ele é. Mas ele é maior. Ó, gente. Ontem, a gente... A gente mais umas 10 pessoas, gente. Imagina a gente correndo, assim. Muito, né, amor? Aqui ele, ó. Dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. Tipo... Mas não vai de Forte, nunca. É porque lá aqui é a cidade mais fria, não é? É mais fria aqui. Não é que é mais fria, mas é muito fria. Aqui em Detroit, tá nevando. Ficou gelado. A gente foi de Boston pra Washington, assim, de Washington pra Nashville. De Nashville pra Detroit. E aqui a gente ficou uma noite. A gente tá cansado, né? Mas a gente vai ver o Max daqui a pouco. E é isso. Então a gente tá saindo de Detroit agora. E indo pra Boston. Depois disso, a gente foi pegar o Max e tudo mais. O nosso voo atrasou de novo. E chegamos em casa muito cansados. Então hoje a gente vai aproveitar. Estamos assistindo um filminho aqui com o Max. Obrigada por vocês terem assistido. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.